Olá pessoal, eu sou o professor Christian Soares, estou aqui para mais um dia do Impulso. Vamos começar com o alongamento, beleza? Simbora? Hoje nós vamos começar lá em cima. Junta as mãos, junta os pés, estica o corpo. Estica o corpo inteiro, agora tenta ficar na pontinha do pé, lá em cima, segura o corpo. Volta devagar, segura o corpo lá para baixo. A longa da mão. Agora a gente vai puxando o braço. Puxa bastante. Puxa bastante. Do outro lado. Beleza? Na ponta das pernas. Gira o corpo para trás. Agora a gente gira o ovo para frente. Gira a cabeça devagarinho. No outro lado. Abre um pouquinho mais as pernas e abre os dois braços. Com o braço direito a gente vai para cima e o esquerdo para baixo. Mas não apoia no joelho, tá? A gente vai só colocar os rastros. Beleza? Tenta ficar com a palma para cima. Para o outro lado. Palma para cima. Beleza? Fica retinho. Agora a gente vai tentar deixar o corpo reto. Reto. Sem dobrar o joelho. Tenta. 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 De pé de corpo. Agora nós vamos alongar as pernas. Tenta. Tenta abraçar o joelho. Abraça. E o pé contando lá para baixo. Abraça. Pouquinho mais difícil. Para o lado. Agora a gente vai segurar lá atrás Com as duas mãos, segura o pé Outra perna Abraça a perna esquerda Aponta o pé lá embaixo Abraça O máximo que conseguir Abre para o lado Essa mão ajuda a equilibrar Agora lá atrás Segura as mãos Lá embaixo A gente vai pegar na ponta do pé Não pode dobrar o joelho Puxa Alternamos o lado Para finalizar Abre as pernas Respira bem Segura as mãos Dois pés para frente Dois pés a pernas Força para baixo Fechou o alongamento Esse é o modelo de alongamento Eu espero que vocês façam Todo dia em casa É muito importante Para a nossa saúde física e mental Hoje o ritmo que a gente vai fazer É o reggaeton Que é um ritmo latino Beleza? É bem gostoso Espero que vocês se divirtam Vou começar a coreografia Primeira coisa que a gente vai fazer É pisar para o lado direito A gente vai pisar para o lado direito Alternando o peso Soltei o peso aqui Beleza? Agora vou soltar o peso na outra perna Bum Voltei de novo Bum Voltei de novo Bum Voltei Agora a gente tem que pensar Que o nosso corpo Ele vai fazer pequenas ondas Então vou para o lado O ritmo latino Ele precisa de mais movimentação Ele é um ritmo mais quente Então joga o corpo Se joga Sem vergonha A gente vai fazer quatro vezes Um Dois Três Quatro Agora a gente vai jogar para frente Fazer o mesmo movimento Só que frente e trás Um Toca a perna Frente Atrás Beleza? Quatro para os lados Quatro para frente e para trás Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Simples Primeira parte é isso Simples Terminando Pisando para trás Nós vamos abrir a perna Agora Você vai até onde você consegue Segunda parte Nós vamos Rebolar Você vai até no máximo Que você consegue Cada um tem uma limitação Mas tenta se jogar O máximo possível Se joga Nós vamos Rebolar Quatro vezes Quatro vezes Um Dois Três Na quarta A gente vai subir Para preparar o corpo Respira E vai voltar Rebolar De novo Um Dois Três Quatro Respira de novo Fica mais ou menos assim Um Dois Três Um Dois Três A última parte A gente vai fazer o movimento Que é como se a gente puxasse uma marcha Com o braço direito A gente vai puxar Tá E quando a gente puxar esse braço A perna vai dobrar para dentro Fazendo esse movimento Beleza Um Outro lado Dois Agora a gente vai fazer duas para o mesmo lado Três Quatro Para o outro lado Um Dois Duas vezes Três Quatro Beleza É isso Então rebolamos Um Dois Três Um Dois Três Pá 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 Puxa 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 Beleza É isso Agora a gente vai na música devagar Tá Lá Pá Pá Dois Três Tres O que? O que é isso? 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 O que é isso?